Nós fomos acionados para atender esse acidente, onde o solicitante nos informou que havia ocorrido uma colisão entre duas carretas e que uma estava pegando fogo. Quando nós chegamos no local, nós nos deparamos já com as duas carretas incendiadas e o condutor da segunda carreta de um vitreão que colidiu na traseira de uma outra carreta caçamba, em óbito e carbonizado. Nós temos uma carreta de Uberlândia que no momento era conduzida por Arnaldo Alves Cacheta, ele não teve ferimentos, ele estava com uma carreta carregada de calcário e segundo informações dele de testemunhas que estavam no local, no momento do acidente havia muita fumaça na pista, tinha uma fazenda do lado que estava tendo uma queimada e ele reduziu para passar a fumaça que segundo ele estava tomando toda a pista. E no momento em que ele reduziu, veio esse bitrem carregado de soja, conduzido por José Santana de Souza, ele é 53 anos e é natural de Pato de Minas. E ele não conseguiu imobilizar seu veículo, acabou colidindo com a traseira dessa carreta carregada de calcário. Os dois veículos estavam no mesmo sentido, direção Patrocínio Uberlândia. Por informações de testemunhas, já no momento do choque, a carreta já se incendiou e o incêndio tomou a frente da carreta dele ali que danificou bastante, ficou até sem condições dele fazer uma retirada, sair de uma maneira rápida desse veículo. Foi bem no trevo, porque para quem já passou ali agora, o trevo foi todo reformulado, inclusive em questões de segurança ele está bem mais seguro agora, porque principalmente vocês da imprensa que já nos acompanham há alguns anos aí, a quantidade de acidentes que nós já atendemos naquele trevo, pelo formato que ele tinha, já devia ter sido mudado faz tempo. Inclusive agora ele já está nessa configuração, que é uma configuração que dá mais segurança para os condutores. Porém, o que agravou e que, pela nossa visão ali, foi a motivação do acidente, infelizmente, é a fumaça na pista.